Fala aí galera, hoje trazendo aqui mais um gameplay de Fall Guys, agora o jogo lançou pra valer galera, ele saiu no Playstation 4 e no PC Então vou fazer esse vídeo aqui jogando nas duas versões, porque no Playstation 4 ele tá disponível aqui na Playstation Plus Então se você tem Playstation Plus, vem aqui no Store e aqui na aba da Plus deve estar disponível pra vocês baixarem já E nesse mês também tem o Call of Duty Modern Warfare 2 Então tá aí, e eu também tenho ele no PC porque o pessoal do Devolver mandou aqui pra minha versão de PC também Então vamos fazer assim, eu vou jogar uma vez no Playstation 4 e depois eu jogo um pouquinho no PC pra vocês compararem as versões Eu sei que no Youtube não dá pra perceber muita diferença às vezes nos gráficos, mas vamos jogar as duas versões aí pra ver se a gente consegue jogar de boa Não conseguimos, deu erro de conexão, peraí, vamos tentar aqui Beleza galera, vamos jogar aqui então a primeira etapa da gangorra Então pra quem nunca viu Fall Guys na vida, é um jogo que 60 players entram e só um vai sair vencedor É tipo Olimpíadas do Faustão, modo on aqui, vambora E cara, no Playstation 4, apesar da minha nubice aqui que eu já caí É... no Playstation 4 até que tá bom, viu Não um jogo que tem gráficos muito avançados né Diga-se passagem, mas é uma ideia muito boa Vamos ver se a gente consegue chegar longe nisso aqui Eu não consegui ganhar nele ainda Desde a beta eu tô tentando, eu não consegui não ganhar, cara Ai meu Deus, vai cair, vai cair, não vai lobinho, vai lobinho, vai lobinho Sobe, 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 sobe E tipo, mesmo se você pegar pro PC, cara O jogo não é pesado no PC, ele é bem levinho É tranquilinho A diferença mais gritante que eu percebi do PC pro PS4 até agora Foi só um pouquinho dos gráficos estarem um pouquinho melhores no PC Em relação à textura e tal No Play 4 você consegue ver um pouquinho de serrilhado Talvez, eu acho que no vídeo vocês consigam até perceber Eu tô jogando um 4K, então tenta botar na resolução máxima No maior lugar que você conseguir Pra vocês conseguirem perceber um pouquinho aí da diferença Ah, filha da mãe não Peraí Vai na bunda Aê Eu vou ser o... O sexto a classificar Não, sétimo Tá, beleza, o que acontece aí depois que a gente passa pra primeira fase? A gente tem que esperar a galera terminar Só 35 dos 60 serão classificados O citário caiu Nossa, já... Tem gente presa no começo ainda Meu Deus do céu É, vai demorar um pouquinho essa rodada Porque tem algumas rodadas que tem tempo Essa aqui eu não lembro se tem A primeira acho que normalmente não tem Pra não... Não fazer a galera ir muito rápido Ah não, eles já estão quase no final já Pra não passar 35 quer dizer que tá valendo Então se você tem Playstation Plus, cara, abaixa, mano Esse jogo é muito engraçado, velho Você vai dar boas risadas Porque é tipo assim, é frustrante, velho Você sempre chega muito perto de fazer as coisas E sempre dá uma merda Assim, muito engraçada Vale muito a pena, velho Vale muito a pena, velho Eu tirei o chapéu, velho, pro estúdio que fez esse jogo A Devolver tá de parabéns Eles fizeram o marketing perfeito desse jogo, cara Tipo assim, todo mundo ficou sabendo que ele existe Todo mundo adorou A ideia é super simples E... Meu... Muito divertida Acho que esse cara aqui vai ser o último a se classificar Beleza Então chegamos aqui no fim do round E agora a gente vai pro próximo round Vamos lá Então... Tinha 60, mas a galera vai desconectando e desaparece ainda aí Aí tira o pessoal aí que fica lá até o final E agora a gente vai pra próxima rodada Então assim... A maior diferença entre o Play 4 e o PC pra mim Foi só essas texturas E mais o... Talvez... Um pouquinho de serrilhado no Play 4 Mas nada que tira diversão O jogo é muito divertido Nossa, anéis rotativas... Mano, esse aqui é meu nêmesis, velho Eu sempre me ferro nessa rodada Sempre É que tipo assim... Ah, e você pode ver quantas pessoas conhecem alguém aí nessa lista? Então vamos tentar E outra... Devido a como o jogo saiu agora Pro Playstation Plus Vai ter muita gente baixando ele Então pode ser que esteja um pouco Difícil aí Às vezes dá umas problemas de conexão Mas eu acho que é só nesse primeiro dia Depois eles vão arrumar Aparentemente... Bom, agora tá rodando de boa Só nas primeiras horas do dia aí Que foi meio complicadinho Mas... Agora já tá tranquilo Ah, classifiquei já A galera caiu Flawless Victory Eu não sei o que aconteceu Mas eu sobrevivi Ganhei um troféu ali Mano, tem um troféu Que é o mais difícil do Playstation Eu acho Que é... Ganhar 5 partidas seguidas Tenha 5 vezes seguidas É impossível fazer isso Eu acho que esse troféu vai ser um dos mais difíceis aí do Playstation Nesse ano, cara Porque é impossível você ganhar esse jogo 5 vezes seguidas Eu sei que vai ter um ou três malucos aí que conseguem Mas, cara Tem que ser muito bom Pra conseguir ganhar uma vez Tem que ser muito, muito bom Pra conseguir ganhar 5 vezes seguidas Ó, cheguei na rodada final já Caramba O pessoal foi desclassificado feio nessa aqui, hein Então é assim Esse aqui O maluco tem uma cauda Ah não, não é a rodada final não Eu tenho que só estar com uma cauda Eu acho Pera aí, vamos ver Tipo essa Aqui Cadê ele? Ah não, olha aqui Pô, é bom ficar embaixo desse negócio Esconde bem Aí, peguei Peguei, peguei, peguei Minha, minha, minha Peguei Sai Não, 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 não Sai Ah, filha da mãe Pera aí Só tenho uma cauda ou tem mais? Ah, não tem mais Eu tenho que ficar com a cauda Tá, essa aqui não é a rodada final não Calma, gente Oh, não Oh, não Ah, filha da mãe Aquele cara ali Olha onde ele parou Ih, eu não vou conseguir Nossa Ah, não Ah, ele tá fácil ali Deixa eu ver se eu consigo chegar ali Nos cara Ah, otário Ah, me perdi Filha da mãe Não Ah, droga Quase Pera aí Pera aí Ah, mano Não vou conseguir passar mais Não, não, não Ah 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 Não Ah Não Ah Não Ah Não vou conseguir Não vou conseguir Ah, eu perdi Não Fui eliminado Ai, não vou conseguir pegar Ah, não vou conseguir pegar Hum, me ferrei Tá, então se você é eliminado Você se lasca Tá, eu fui desclassificado Aí você pode sair e tentar de novo Aí você vai ganhando algumas recompensas E vai upando seu level um pouquinho Cheguei no nível 4 aqui No Playstation E basicamente é só o rolê do Fall Guys, galera Agora essa foi a versão de Playstation 4 Agora vamos jogar aqui a de PC Pra ver se vocês conseguem perceber as diferenças E tô aqui na versão de PC, galera Uma das coisas legais aqui É que como eu tô jogando no Steam Teve esse traje do Gordon Freeman De bônus de pré-venda Então isso aqui é uma coisa que eles oferecem no Steam, galera Que é o Gordon Freeman do Half-Life Vamos colocar Vamos jogar com o Gordon Freeman, vai Vamos jogar Assim, ó Pra mim, no PC Tá um pouquinho melhor por causa dos gráficos Mas eu acho que não vai fazer diferença A diversão não vai fugir Nas duas plataformas Isso eu garanto pra vocês Eu só quis gravar esse vídeo Porque, meu Quando eu jogo no PC Parece que eu tô jogando uma versão bem melhor Não sei, meu Acho que é coisa da minha cabeça, velho Eu tô muito neurótico, velho Outra coisa, gente Eu não tô fazendo esse vídeo Pra fazer briga nem nada E nem quero Eu só tô fazendo esse vídeo Só pra mostrar pra vocês duas versões E... É isso E não tem versão de Xbox Confirmada ainda Eles não falaram nada Eu acho que vai acontecer o que aconteceu com o Rocket League, né O Rocket League só saiu pro Play 4 No Playstation Plus E saiu pro PC, né Aí depois, um tempo, ele veio pro Xbox Então... Vamos ter que esperar Mas essa é a versão do PC, galera Vamos ver se a gente consegue... Vocês conseguem identificar um pouquinho a diferença? Eu não sei se aí no... No... No vídeo vai dar pra perceber Mas essa versão é muito mais bonita, eu acho Os gráficos, eles são bem mais bonitinhos Apesar de parecer que os inimigos são um pouquinho mais travadinhos Parece que os gráficos rodam melhor no PC, na minha opinião Mas é só os gráficos, gente O jogo é o mesmo Não muda nada A jogabilidade é a mesma Muda a mesma coisa Mas pra ter o Gordon Freeman Você precisa jogar no PC Quem gosta de Half-Life aí vai... Vai ficar chorando porque não tem esse traje E eu acho que esse era bom de pré-venda Eu nem sei se tá disponível esse bônus agora Deve estar disponível aí numa versão um pouquinho mais bombada Mas o jogo é baratinho, viu? Ele é bem... Bem barato Em relação com os outros jogos Nossa, cheguei em segundo, ó E eu como eu joguei mais na beta durante o PC Eu acho que com o controle da... Eu tô jogando com o controle do Xbox, né? Então eu acho que... Sei lá Pô, eu tô jogando melhor no controle do Xbox até agora No PS4 eu tenho que jogar um pouquinho mais Tá, classificamos aqui Só mais três Mais uma pessoa Aí acabou o round Vamos ver se a gente consegue ir longe E, mano, conseguir fazer todas as conquistas dos outros troféus desse jogo é absurdo A mais difícil é essa daí de conseguir fazer 5 vitórias seguidas, velho É impossível, mano É, tipo... Não dá pra fazer 5 vitórias seguidas Eu tenho certeza que semana que vem vai aparecer um cara na internet Que conseguiu jogar 5 vitórias seguidas sem parar E conseguiu o troféu Mas, tipo... É muito doideira Vamos lá Ovos mexidos Nossa, eu odeio isso aqui Mano, eu nunca ganhei esse minigame Ele é muito difícil Tá vendo que tem 3 ovos dourados ali no meio desses ovos? Eles são... Eles valem mais pontos A galera... Eu não sei se a galera sabe disso Eu vou tentar ir pegar um deles Consegui? Ai, como... Não, peraí Não, cadê ele? A galera não sabe Oh, quase Isso, pega, pega azulzinho Pega, 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 pega Isso, pegamos Aí o outro azul pegou Nossa, não consegui pegar nada Caramba, não tá pegando Bom, meu time tá ganhando bem agora Mas... Porque a gente pegou os 2 ovos amarelos Mas... Deixa eu ver se eu consigo roubar de um dos caras Tipo assim, quando você tá jogando e não tem mais Você rouba os caras Não sei por que eu não tá pegando Deixa eu tentar manter os ovos amarelos Se a gente manter esses 3 ovos aqui A gente ganha Independente deles conseguirem ou não Vai, vai, ovo amarelo, entra Entra, cai É só ficar spawnando aqui E jogar os ovos amarelos ali embaixo Porque aí a gente ganha bastante ponto Só manter essa putaria mais um minuto Ah, mano Ah, eles tiraram Não, 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 não Volta, volta o azul Ah, filha da mãe, mano Deixa eu roubar uns ovos aqui desses, cara Pronto, conseguimos O time vermelho vai ser desclassificado Ó, essa é a primeira vez que eu caí num time bom Uhul Tô me indo bem nesse aqui Para, 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 para Só faltou ganhar esse aqui Não, eu acho que eu não vou conseguir ganhar Mas tudo bem Porque eu não consegui jogar Eu não consegui ganhar ainda Eu sou muito ruim, cara, nesse jogo Vocês não tem noção Cara, eu tô traumatizado com vários Nossa, esse é muito cretino Mas é muito cretino Nossa, eu odeio essa aqui É tipo assim Só vai ter um caminho certo até o final Você vai ter que ir apertando Para ver se você chega lá Mas, mano É muito cretino, cara Você vai ver A galera vai ter que Só classificar 14 Só É tipo Eu posso até deixar eles irem Porque Ai, filho da mãe Ok Tá, é para lá Que lá que foi Ah não Filho da mãe me cai Como é que só classifica 14 Então, tipo assim É bom você ficar Meio que deixar eles fazerem o caminho Aí, foi Ah não Consegui É muito, muito cretino Muito cretino Esse round Se você ser eliminado É muito fácil Nossa, o cara já é uma pomba, mano Eu quero muito a pomba Para você pegar a pomba Você precisa Chegar no nível Acho que 18 Acho que você pega A parte de cima A parte de baixo A pomba é muito legal, cara Eu vou jogando de Gordon Freeman Enquanto isso Mas eu quero a pomba Deixa eu ver o que vai ser É, o round final já Puta, meu nêmesis Ok Eu sempre me ferro nessa aqui Mas eu sempre me ferro Não, não tem nenhuma Nenhuma versão que eu não me ferro Mas Tá bom Esse aqui é o round final Quem ganhar, ganhou É tipo assim Vocês vão entender agora Ai, droga Ai, droga Cai já Esse que é o problema Ai, droga Você vai caindo Toda vez que você aperta Alguma coisinha roxa Olha lá Ah, filha da mãe não Pera aí Eu tenho que enrolar Um pouquinho aqui em cima Só que tem que tomar Gorda para não cair Ai, droga Ai, droga O problema não é nem fazer certinho no começo O problema é o pessoal que vai fazer uns buracos aí embaixo Tá ligado? A galera já tá lá no No último ali já Ai, filha da... Não Filha da truta Pera aí Pera aí Ó, eu tô Tô indo bem Só que assim Se eu cair ali embaixo Ó lá Será que eu vou conseguir? Ah Ai, consegui Acho que eu ganhei Ganhei Finalmente Eu consegui Queir uma vez Aê Nossa, mano Que da hora, velho Eu não acredito que eu ganhei, mano Nossa, velho Deu muito bom Então o PC é a minha versão favorita Não tem jeito Gordon Freeman me deu muita Ai, muita sorte Então tá aí, galera O gameplay de Fall Guys Eu joguei a primeira parte do vídeo no PS4 E joguei no PC também Onde eu consegui minha primeira vitória Já tô no nível 4 Mas novamente, galera É só uma questão de gráfico mesmo Eu acho que os dois jogos estão bem iguais Assim Tirando um pouquinho desse serrilhado Que eu percebi um pouquinho no Play 4 Mas tanto no PlayStation Plus Se você tiver aí Baixa Porque vale muito a pena E tanto no PC Que se você quiser Se você não tem um PC tão forte Baixa também Porque ele é barato E ele é leve E, mano É um jogo que é muito divertido, mano Mas muito divertido E eu ganhei, mano Nossa, velho Tô muito feliz, velho Ai, que eu quero chorar, velho Obrigado, Gordon Freeman Valeu, valeu, cara Valeu Falou Foi Valeu Obrigado.